Fala galera Rylos na área e hoje nós estamos aqui com nosso novo projeto PC Gamer e nós vamos começar aqui com o nosso gabinete eu escolhi o Pshall Comor ou Comor RGB um gabinete assim que eu achei muito bonito então tava numa promoção vamos aproveitar então fazer o unboxing desse primeiro item que geralmente não se deve começar por ele né mas é o nosso primeiro item do projeto PC Gamer apanhando um pouco para tirar a caixa vamos por ela ali no canto e pode ver que ele vem bem protegido com esses isopores e vamos tirar aqui opa E tá aqui o bicho ó podem ver ele vem com filtro aqui superior contra poeira esse aqui lado é fechadinho mas tem aqui os vazamentos para onde vai passar entrar o ar nesses parafusos é onde soltamos a tampa lateral aqui nesse lado nós temos um painel de vidro temperado aqui é a parte aonde fica a fonte tem também um filtro de poeira vamos aqui tirar então essa tampa de vidro e aproveitando deixe aí o like que isso já nos ajuda bastante caso ainda não seja um inscrito vai lá se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos desse novo projeto temos aqui então painel frontal do gabinete temos aqui USB 3.0 2 USB 2.0 cadê o foco aí e isso temos aqui entrada para microfone para fone de ouvido os leds botão reset power aqui nós temos os cadê o foco aí e aqui então nós temos os cabos do painel frontal tem bastante espaço pelo que dá para ver aqui dá para ficar bem legal então aqui nós temos aqui o USB 3.0 USB 2.0 que é essa daqui e as demais ligações e aproveitando o mesmo vídeo vamos aqui fazer um unboxing do nosso segundo item esse já veio do aliexpress então vamos lá e aqui está e é as nossas fãs ou ventoinha da dark flash essa é uma é para ter mais duas isso e essa caixa aqui veio descolada uma abertura totalmente diferente do que deveria ser e tá aqui o bicho aparentemente bem robusto vamos abrir aqui uma outra para darmos uma olhada elas estão bem amassadinha mas a embalagem é bem bonita é só vem a fã com um manualzinho que só mostra os pingueis e aqui os parafusos e é isso aí galera bem rapidinho aqui só para mostrar muito obrigado e encerramos aqui e até mais é isso aí e aí Legenda por Sônia Ruberti